Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Upload Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Falando em atualização do canal, quero pedir desculpa pela ausência de atualizações do Alberg Nerd Durante essas últimas semanas, mas essa coisa da pandemia que acaba ficando um pouco desajustada nas ideias Alguns conselhos que tive, estou aqui retomando para ser de certa forma terapêutico para mim E ao mesmo tempo trazer boas dicas para vocês que estão em casa Curtirem coisas nesse serviço de streaming que estão disponíveis para todos nós E claro, reforçando, fiquem em casa, se resguardem e resguardem aqueles que lhes são queridos No último dia 1º de maio de 2020 estreou Upload, uma série original da Amazon Prime Video Criada por Greg Daniels, que também é responsável por The Office Se me pedissem para resumir essa série em uma única frase Eu diria que ela é o resultado de um encontro entre The Good Place e Black Mirror Acompanhamos a história de Nathan, vivido aí pelo ator Robbie Amell Que é um jovem programador com uma vida promissora Namorada, amigos, uma carreira em ascensão, família Ele vê tudo isso mudar depois de um grave acidente Onde ele acaba indo parar em Lakeville Uma vida pós-morte digital As pessoas que vão para esse lugar são chamadas de Uploads Elas optaram em ter suas consciências transmitidas para esse mundo virtual E lá elas vivem em vez de simplesmente morrer à moda antiga E aqui já dá para entender a comparação que eu fiz anteriormente Temos uma vida pós-morte que parece saída diretamente de um episódio de Black Mirror Só que tratada de uma forma leve, como The Good Place faria E é nessa mistura que a série acaba trazendo uma identidade própria A primeira temporada inteira está completa na Amazon São apenas 10 episódios, uma média de meia hora cada um Mas sem brincadeira, alguns pareciam para mim que tinham apenas 10 minutos Passava muito rápido Narrativa muito dinâmica Personagens carismáticos E uma história envolvente que, para mim, funcionou demais Para começar, a própria ideia do Upload é muito interessante Porque já levanta logo questões religiosas e filosóficas O conceito de eternidade Ou até mesmo ao que nos define como seres pensantes O que nós somos E dentro desses temas, há outros igualmente interessantes Há críticas muito pertinentes ao capitalismo A toda essa cultura do consumismo Desigualdade social O que fica ainda mais evidente no final da temporada E pode ser muito explorada numa segunda temporada Há toda uma questão também envolvendo a mulher Como ela é enxergada como um objeto na sociedade E os homens não se dão conta disso por não viverem na pele essa questão toda E também permeia em todos os episódios a questão do relacionamento abusivo e tóxico Como ele pode ser prejudicial, disfarçando-se de preocupação e cuidado Mas só sendo danoso para a parte abusada Sem ela nem mesmo se dar conta disso Além dos temas que fazem pensar Sem aquela carga dramática que muitas vezes o episódio de Black Mirror traz A própria história da série vai ficando mais e mais intrigante Conforme os detalhes da morte do Nathan vão sendo revelados Isso foi dando um nó na minha cabeça Porque por mais que eu quisesse saber mais e mais detalhes daquilo Eu me questionava sobre o que o Nathan poderia fazer com essas novas informações Falando em Nathan, elogios aqui para o Rob e a Mel Acho que ele fez um bom trabalho na construção desse personagem Ficam os elogios também para o restante do elenco Trabalharam muito bem na temporada Começando com o Nora Anthony, vivida pela atriz Andy Aello Que é uma funcionária da Horizon Que é a empresa responsável pelo mundo virtual de Lakeville A função da Nora é ser uma cuidadora daqueles residentes ali, os uploads Ela está ali como um anjo da guarda cuidando e atendendo as necessidades dele E nessa função ela acaba formando uma relação muito próxima com o Nathan Essa amizade dela com o Nathan acaba indo até por uns caminhos um tanto óbvios Mas que funcionam dentro da história Mas a melhor parte é que Nora não está com a vida dela atrelada ao protagonista Ela tem a sua própria jornada, suas próprias dores e dramas Principalmente com o pai, a quem ela quer convencer a se tornar um upload lá em Lakeville Mas ele se recusa por seus próprios motivos e acaba gerando ali um conflito entre pai e filha A personagem também traz outros temas, como a nossa sociedade que vive em busca constante de aprovação através de likes Fora as relações vazias que contatos por aplicativo podem trazer Lakeville tem outros uploads muito bons, como o garoto Dylan, vivido pelo ator mirim Rises Lake Ele é um garoto de 11 anos que morreu muito prematuramente e vive aquele dilema de ser uma eterna criança Querendo brincar, manter os contatos que tinha quando era criança Mas também sente a necessidade de crescer, de ter novas experiências Temos também o Luke, vivido pelo ator Kevin Bigley E ele encasquetou que é o melhor amigo de Nathan E através dele vamos conhecendo algumas facetas interessantes de Lakeville Inclusive uma que eu adorei, que é a área cinzenta O Luke também funciona muito como alívio cômico Falando em Luke, a funcionária responsável por ele é Alicia Vivida pela atriz Zainab Johnson Ela é a melhor amiga de Nora na Horizon E também funciona como um alívio cômico bem bacana Aquela funcionária um pouco atrapalhada E também tem bons momentos na série E fechando esses ótimos personagens de Lakeville Temos os funcionários de lá que são todos inteligentes e artificiais Vividas pela mesma pessoa E eles rendem ótimas piadas A minha favorita é aquela do teste Encontre um gatinho pra poder entrar E a piada funciona muito bem Fechando, a namorada de Nathan Vivida pela atriz Allegra Edwards É Ingrid Uma milionada que tem uma relação bem conflituosa com o protagonista Mas também com a família dela E tem uma estranha conexão com o Lakeville Que vai se descortinando ao longo da temporada E essa personagem é muito boa Porque você se irrita com ela em diversos momentos Mas ao longo da temporada você sente uma certa empatia com ela em certos momentos Você percebe um pouco de sinceridade em algumas coisas que ela faz É uma personagem bem complexa E a atriz mandou muito bem dando vida a ela O único defeito que eu colocaria na série Foi o final da temporada Não que tenha sido ruim Mas eu achei que as respostas foram muito poucas Eles deixaram várias coisas pra responder Na temporada seguinte Não desabou na série E por outro lado Os ganchos deixados pra segunda temporada Que já tá confirmada Foram muito bons Esses ganchos inclusive Eles prometem novas dinâmicas Entre os personagens Entre as localidades Ali onde eles estão Prometendo revirar O que sabemos sobre o Lakeville E até sobre eles mesmos Então fica essa dica aí De uma série original Da Amazon Prime Video Um bom sci-fi Com excelentes temas abordados E bons personagens também Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais A OBEX72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curta a gente em todas elas Nos vemos no próximo vídeo E fiquem em casa E se cuidem